Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Segunda Confraria da Mulher Empresária, onde nós tivemos o prazer em receber várias empresárias de sucesso de Itapetininga. Vamos acompanhar o que aconteceu nessa noite aqui na Zurique Café. Presente na segunda confraria da Mulher Empresária, a empresária Luciana Salencuri. Luciana, para você o que representou estar presente na segunda confraria da Mulher Empresária? Olha, para mim é um enorme prazer estar aqui, Jaque, encontrar com essas empresárias da nossa cidade, poder ter a oportunidade de conversar, de conhecer os serviços prestados por essas mulheres. Eu acho que a nossa cidade está muito bem servida de muitas coisas, de muitos serviços realmente oferecidos. E eu acho que não há necessidade nenhuma de nós sairmos da nossa cidade em busca de outras coisas, de serviços. Inclusive que eu acho que em Itapetininga é altíssima qualidade. Vejo as mulheres empenhadas em realizar os seus trabalhos, aquilo que se dedicam a fazer. Então eu acho assim, é um orgulho. Eu acho que me sinto orgulhosa de estar junto dessas mulheres, dessas empresárias. Eu acho que assim, pelo crescimento da nossa cidade, desenvolvimento da nossa cidade. Então eu acho assim, que bom que vocês fizeram isso, proporcionando para nós essa oportunidade de conversar, de conhecer um pouco mais o trabalho de cada uma. Essa rede de apoios que se forma. O legal é que a Luciana participou da primeira confraria, está presente na segunda e provavelmente estará na terceira confraria, que acontecerá no dia 2 de dezembro. Se Deus quiser, estaremos juntas. Eu acho que o ambiente até já está pequeno, né? São tantas mulheres querendo participar. Então eu acho assim, um sucesso para vocês que estão organizando, para vocês da confraria, para nós que somos convidadas a participar enquanto empresárias. Eu acho que é uma oportunidade para divulgarmos nosso trabalho. Estávamos agora comentando com as outras convidadas. O quanto é importante você saber ter essa rede de apoio, você saber do trabalho que uma ou outra oferece. Porque nós nos conhecemos, a cidade é pequena. E muitas vezes conhecemos as pessoas, porém não conhecemos o trabalho que elas realizam. E não dá tempo também, o dia a dia, essa correria. Uma passa batida pela outra e esse evento proporciona tudo isso. Exatamente. A gente conhece, por exemplo, o perfil de cada mulher. Então a gente consegue imaginar, por exemplo, como é a dedicação de cada uma delas no seu trabalho. Então assim, é um carinho naquilo que faz, é um empenho naquilo que faz. Porque a mulher geralmente se dedica muito àquilo que realiza. Então para mim é um orgulho. Eu agradeço demais o convite. Torço muito pela prosperidade da compraria. E a nossa cidade ganha muito com essa iniciativa de vocês. Então eu que parabenizo. A Luciana, ela é uma das sócias do Alpes e Veredas e que cresceu também de uma forma muito gostosa, né Luciana? É, nós temos muito orgulho, né? É um trabalho assim, trabalhar com educação hoje em dia não é fácil. Nós temos aí toda a tecnologia que vem a nosso favor, mas ao mesmo tempo também criam empecilhos para que a escola seja um lugar agradável, seja um lugar atrativo, né? Mas assim, a gente tenta, rema contra a maré e busca cada vez mais novas estratégias pedagógicas para trazer para a escola momentos significativos, aprendizagens significativas. E eu vejo assim, já que é verdade, Tapetininga eu acho que ela está muito bem recheada. Eu como diretora do Colégio Alpes e Veredas, sei também de outras educadoras que oferecem educação de qualidade. Então assim, as pessoas aqui estão muito bem servidas. Eu acho que precisa mesmo pesquisar, procurar, conhecer os serviços que a cidade oferece, né? E torcer para que a cidade crença. É objetivo, por isso que a Confraria da Mulher está aqui, para incentivar, para fazer um trabalho de mentoria também, junto com essas mulheres, porque às vezes uma mulher quer abrir um empreendimento e não sabe por onde. Então a Confraria também quer fazer um trabalho de mentoria. E se tiver alguém na área da educação, contamos com o seu apoio também. Então contem comigo sempre. Estamos lá à disposição, com o know-how de 23 anos na educação, mas estamos abertas a visita, a conhecerem o nosso colégio, as propostas pedagógicas. Eu acho que a gente precisa compartilhar saberes. Isso é fundamental. É, engrandecer todos. Eu acho que isso é muito importante. Chegou o momento de... a gente não existe só a concorrência, né? Mas eu acho que assim, compartilhar saberes ou, por exemplo, o know-how em outras áreas, como nós temos aqui várias outras áreas, eu acho muito importante. É aquela que faz doce, é aquela que arruma o cabelo, é aquela que tem uma loja com roupa bacana, é a biju que é vendida, as pessoas... Enfim, eu acho assim, fantástico. Itapitinha tem tudo. Temos diversos segmentos e temos tudo aqui na nossa cidade. Isso que eu acho mais importante. Estava comentando com as meninas agora, né? Joias, às vezes a gente sai daqui para comprar em Sorocaba, que é pertinho, mas a gente tem aqui. E com boa qualidade. Excelente qualidade, inclusive muitas vezes com o melhor preço. Olha quem está aqui na segunda confraria da mulher empresária, a Mônica Mersonis, confeiteira fina. Tudo bem, Mônica? Já, que bem você. Graças a Deus, obrigada por estar aqui nos prestigiando mais uma vez, porque você participou da primeira e agora está na segunda. Ah, eu que agradeço. É um prazer enorme participar desse evento com essas mulheres empresárias que cada vez ajudam a gente também no nosso negócio. A gente faz bastante parceria. Estou gostando muito de participar desse evento mais uma vez. O legal dos seus doces é que ele acaba sendo até assim para eventos corporativos, né? Não é só para festas de aniversários, casamentos. Ele já cresceu numa proporção que ele é solicitado para eventos de inaugurações, lançamentos de produtos e corporativos como esse hoje da confraria da mulher. É, principalmente coquetéis, né? É muito legal, o pessoal gosta de pegar para esse tipo de evento, porque é um evento assim mais luxuoso, né? É um evento mais glamuroso, os empresariais. Então, está fazendo muita parte dos doces a Mônica Mersonis. Olha, para quem não sabe, a terceira confraria da mulher empresária acontecerá na Casa Luques, que é da mamãe da Mônica Mersonis. A Casa Luques oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância. Seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Luques, um novo conceito em espaço para eventos. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. A segunda confraria da mulher empresária, um evento para estimular e fomentar o empreendedorismo feminino. Com sorteio de brindes de diversas empresas da cidade, boa comida, bebida, as mulheres se confraternizaram e realizaram um network bem descontraído. O evento aconteceu nos charmosos espaços da Zurique Café, com palestra proferida pela editora da revista Luxos Magazine, Alessandre Yara Cunha, que abordou o tema Mercado do Luxo. Oito marcas de luxo mais valiosas de 2016. Depois, quem quiser, a revista está aí, né, que vocês vão poder ver. Louis Vuitton é a primeira, com valor de R$ 27,3 bilhões, ainda crescendo menos de 3% no ano passado. A segunda confraria da mulher empresária foi organizada pelas empresárias Karen Monberg Saad, da Hering Store, Patrícia Ruda, da Zurique Café e Zurique Store, Melissa Barst, da Melissa Barst Calçados, Bai Gil da Barst e pela editora do Jornal Mulher, Jaqueline Venâncio, apresentadora do programa Mulher da TVR. Prestigiando a segunda confraria da mulher empresária, a empresária e advogada Ana Lúcia Lobo Benedetti. Ana, o que representou para você participar da confraria? Ah, uma delícia. Mais uma vez um encontro agradável com as pessoas amigas, né, conhecidas, outras que nós não conhecemos. E aí aqui nesse evento temos a oportunidade de conversar, trocar ideias. Nossa, uma delícia, Jaque. Está de parabéns. E é esse o intuito da confraria, né, para que cada uma possa divulgar o seu trabalho, que nem, ó, você é advogada, você é empresária. E é importante uma se conhecer. É uma troca de informações, é uma troca de informações. Eu acho que isso é muito importante. Entre mulheres principalmente, né, dando esse espaço para as mulheres. Eu percebi que dessa vez tem pessoas diferentes, então isso que é importante, né, pessoas novas estão querendo participar. E quem não foi convidado quer ser convidado, então isso é bacana, todo mundo participando. E sabe, Ana, que o bacana de estudo é que hoje foi concorrida o convite para estar presente, todo mundo queria fazer parte da confraria. E eu percebo que as mulheres se enfeitam, se arrumam para poder falar de negócios. É, isso que é importante, né, é um encontro gostoso, as pessoas têm aquela, ai, vê se é a noite da confraria, há uma movimentação na cidade, né. Para nós foi muito importante isso. Ana, muito obrigada pelo prestígio, você esteve presente na primeira, está presente na segunda e quero você na terceira. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui, participar mais uma vez com você e eu espero muito sucesso para vocês. Olha, essa confraria da mulher empresária está, sim, demais, gente. Estou ao lado de duas mulheres lindas, bonitas, competentes e ousadas. Ao meu lado, a jornalista Luciana Campinhos. Luciana, obrigada pelo prestígio. Obrigada você pelo convite, é um prazer estar aqui hoje falando com todas as mulheres, né, participando desse momento maravilhoso. Estou adorando. Ai, Luciana, olha, o seu conhecimento, o seu trabalho que você vem, você divulga a nossa cidade com esse trabalho gostoso. O seu jornalismo é leve, mulher fazendo jornalismo e você despertou Itapetininga com o seu trabalho. Parabéns, viu, Luciana? Nossa, muito obrigada. Eu é que fico lisonjeada já aqui de receber todos esses elogios que você acabou de fazer, porque para mim é muito natural falar com mulher e dessa forma. Eu acho que a gente pode ser forte, pode levar a informação de uma maneira leve, não é verdade? E agora eu quero saber dessa jornalista competente aqui de Itapetininga, atuante, eu quero saber o que você achou da confraria da mulher empresária. Maravilhoso, já disse, né, eu acho que esse evento tem tudo para despertar na cidade, na nossa região, a força da mulher, né, mostrar que nós somos mulheres poderosas, competentes, trabalhadoras e femininas. Prazer de poder participar, estar aqui, apresentando, né, tendo um pouquinho de espaço da mulher com vocês. Então é um prazer de estar aqui com você, que é uma querida. Obrigada. Essas mulheres são formidáveis, olha só o mimo que ela preparou aqui. Já tá, sim, mas olha, tudo rosa, tudo bonitinho, tudo com os produtos, com todos os produtos da flor da pele. A Francine Matarazzo foi a nossa maquiadora hoje aqui. A Fran, super profissional, parceiraça nossa, expôs todos os nossos produtos, deu uma pincelada na mulherada e foi muito legal, apresentou tudo com muito carinho pra gente. Olha só, quanta honra aqui na segunda Confraria da Mulher Empresária, na Zurique Café. Estou recebendo as minhas amigas, parceiras, a Flávia Oliveira e a Marilene Oliveira. Como que foi pra você participar da Confraria? Ai, foi ótimo, foi uma oportunidade única, eu assim, não imaginava que fosse achar tanta mulher empreendedora em Tapetininga, então pra mim foi uma surpresa, uma grata surpresa. Gostoso, né Flávia? É ótimo, e você vê que tá todo mundo no mesmo ritmo, com o mesmo empenho e vendo num país como o nosso que tá, vendo um momento de crise, as oportunidades e a garra, né, da mulher brasileira. E você também é uma mulher ousada, inovadora, você é uma empresária, dona da caixa de brinquedos aqui em Tapetininga, uma loja linda, encantadora, mágica, né Marilene, que recém foi inaugurada. É, com certeza, é pra deixar a alegria de toda criança, é bonito a gente ver a criançada entrar na loja. A Marilene é a nossa capa do Jornal Mulher, tivemos a grata satisfação da Marilene com o esposo, o seu Sérgio, estar nos prestigiando e ser a capa do nosso jornal. Vocês, parabéns, porque vocês são empresários inovadores na cidade. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de tudo, de mostrar o que a gente tá fazendo. Agora estou ao lado da Melissa Barthi, que também é a organizadora da Confraria da Mulher Empresária. Melissa, como empresária, qual a sua visão que você faz desse evento, da segunda confraria, você que já fez parte também da primeira, como apoiadora e organizadora? Eu, particularmente, estou super contente de participar, já que, como organizadora, mas também como uma mulher comum que está aqui, junto de tantas outras. Eu acho que é um processo que a gente vem evoluindo a cada dia. Essa segunda confraria, eu percebi que nós, como organizadoras, estamos melhores no planejamento. Adorei tudo que a gente preparou com tanto carinho, todas as ideias, enfim, a presença de todas elas, eu acho que é fundamental. Afinal de contas, nós fazemos tudo isso para elas e eu estou contente. É uma troca de ideias fundamental entre todas nós. Achei que a presença da Alessandra também enriqueceu bastante o nosso evento, cada detalhe. Estou super contente. O que vem é a terceira edição, que vai ser ainda maior e cheia de surpresas para todo mundo. Nós falamos tanto de empreendedorismo, inovação, ousadia e nós também estamos sendo ousadas nesse projeto. É verdade, está sendo fundamental essa troca entre todas nós. Às vezes dá aquele frisinho do estômago, será que vai dar certo, uma certa insegurança. Mas depois, juntas, nós ficamos mais fortes e vamos mais longe, né? Mais uma parceira da Confraria da Mulher Empresária. Nessa segunda edição, Patrícia Arruda, proprietária da Zurique Café e da Zurique Store. Patrícia, qual a sua avaliação que você faz da segunda confraria? Ah, para mim é sempre muito agradável estar participando desse evento. É um prazer receber todo mundo aqui. E eu só tenho que dizer que é muito bom. Eu agradeço por todo mundo que vem prestigiar a gente. Demais, né? É muito legal, eu fico muito feliz. Sou muito grata a todo mundo que vem, prestigia, se diverte. Cada um participa do jeito que quiser. É bem legal, eu fico muito feliz. Olha, nós conseguimos aqui na Confraria da Mulher Empresária trazer diversas mulheres de diversos segmentos que trabalham, atuam, que têm lojas, que vão à luta, né, Patrícia? Sim, com certeza. O intuito da Confraria é, na realidade, a gente fazer um network, fazer uma aproximação, né? Já que as pessoas que têm comércio, são profissionais liberais também, estão abertos para quem tiver interesse mesmo no mercado, né? A Patrícia falou uma coisa muito importante, profissionais liberais. Porque eu já vi mulheres falando, ah, eu não posso participar da Confraria porque eu não sou empresária. Eu acho que a partir do momento que empreende dentro da própria casa, administra a própria casa, já é uma empresária. Sim, a mulher já nasce empreendendo, né, na realidade. E eu acho que isso só vem agregar, a gente está fazendo laços, cada vez que está vindo, vem, né, a segunda edição vem mais mulheres interessadas. Eu acho isso muito legal. Sem contar que com a segunda Confraria da Mulher Empresária, com a primeira, nós movimentamos o comércio local, porque elas foram ao cabeleireiro, fizeram mão, compraram roupas, compraram sapatos. Sim, com certeza. O intuito também é esse. A gente pretende, né, com essa compraria, movimentar o comércio para todo mundo, movimentar os empreendimentos, né? A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Agora eu estou ao lado da Karen Monberg Saad, da Hering de Itapitininga. Karen, qual avaliação que você faz da segunda Confraria da Mulher Empresária? Graças a Deus tivemos uma noite perfeita. Eu acho que as mulheres saíram muito felizes. Mais uma vez a gente conseguiu reunir uma grande quantidade de mulheres empresárias, que é o nosso foco, buscando fazer com que todas se trouxassem, participassem de uma forma ou outra. É gostoso, né? É difícil também, porque você é um segmento, eu em outro, a Patrícia e a Melissa em outro segmento, mas no final tudo dá certo. Eu acho que justamente por estarmos cada uma num segmento, como você falou, eu acho que é a união de ideias que faz com que a Confraria seja um sucesso. É um sucesso. Sabe, Karen, eu percebi que hoje aqui na Zurique Café as mulheres se integraram mais, elas participaram, cada uma se relacionou mais uma com a outra. Eu acho que faltava um pouco isso na cidade. Eu acho que essa ideia da Confraria, e ela vai cada dia melhor, né? Nós mesmos estamos aprendendo com ela, e tentando melhorar cada vez mais, para fazer com que todo mundo participe. E eu acho que por isso que está sendo um sucesso. No dia 2 de dezembro nós teremos mais uma, que caberá na Casa Lucas umas 350 pessoas, que não será apenas para as mulheres, elas podem levar seus maridos. Qual a análise que você faz de estudo? Eu acho que realmente isso vem comprovar que nós estamos no caminho certo. Nós tentamos, começamos com o primeiro, foi um resultado muito positivo, hoje nós finalizamos com um resultado positivo. E o terceiro, que nós já estamos fazendo esse planejamento, com uma palestrante também legal, planejando um público maior, já por conta desse sucesso, e eu acho que essa parceria com várias empresas, que tem dado resultado bom. Embora sejam várias mulheres, aqui no jantar gostoso, bem descontraído, nós fazemos também, durante a Confraria, network e rodada de negócios, porque uma vai prestigiando o trabalho da outra. Exatamente. Independente do segmento, todas acho que estão buscando um sucesso dentro do seu segmento, então a troca de informações é muito importante. E a palestra da Alessandra, qual a sua opinião? Ela é uma graça, eu acho que ela é muito focada, ela tem uma visão muito boa de mercado, eu acho que foi muito proveitosa para nós. Os homens são sempre focados no trabalho, mas nós também somos focados no trabalho, no lar, no marido, nos filhos, e tudo isso de salto alto, de batom, às vezes a gente se descabela, toma um remédio, mas tudo vai, né? Olha só, network, rodada de negócios, isso é a Confraria da Mulher Empresária. Estou ao lado da Keiko, que é empresária e proprietária da Casa Lux, uma das melhores casas de eventos da nossa cidade. Aqui é muito gostoso, a Zurique, a gente se sente super confortável aqui, mas a próxima Confraria vai ser lá na Casa Lux, e aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor a minha casa. Vai, já que você gosta das novidades, qual vai ser a novidade do dia 2 de dezembro? Ah, eu vou falar? Pode falar? Pode falar. Gente, a nossa palestrante vai ser a Luísa Trajano, e nós teremos muitos convidados lá, nós estamos tentando fazer um evento, assim, bem legal para encerrar o ano, nós tivemos muitos eventos esse ano, mas vai ser um, assim, legal para, como dizem, lacrar mesmo, e a gente espera que todo mundo goste. E olha, o que você achou, hoje, aqui na segunda Confraria da Mulher Empresária, da palestra, da Alessandra Iara Cunha, editora da revista Luxos. Eu já conheço a Alessandra há algum tempo, nos conhecemos em São Paulo, num evento, no prêmio Mulher. Verdade. A qual você foi homenageada. Verdade. E tive o prazer de encontrar a Keiko, de conversar com você também, e realmente, assim, estreitar os laços com pessoas super especiais. e recebi esse convite para estar aqui hoje, com muito carinho, muita gratidão, e vim aqui, foi realmente uma noite maravilhosa. Quero muito agradecer a todo mundo que esteve aqui prestigiando o evento, porque foi um sucesso. E a você, Jaqueline, aos patrocinadores, a todos os apoiadores, e quem contribuiu direta e indiretamente, porque realmente foi um evento belíssimo. Olha só, muito obrigada, eu que agradeço. E no dia que nós conhecemos a Alessandra, a Keiko estava comigo também em São Paulo, e nós nos conhecemos, como a Alessandra falou, foi, nós estreitamos nossos relacionamentos, e hoje estamos aqui. Tudo começou nesse evento, e o evento hoje fechou, né? Foi muito bom, eu ainda não estou acreditando que a Alessandra está aqui na nossa cidade, foi realmente um privilégio, uma pessoa inteligentíssima. Acompanhem no Facebook, acompanhem no site da revista dela, a revista dela é luxo, maravilhosa a revista. E a gente ainda tem muito o que aprender com a Alessandra, e quem sabe um dia ela volta, e ensina mais alguma coisa pra gente. Então eu vou intimar agora a Alessandra, estar aqui no dia 2, juntamente com a palestra da Luísa Trajano. Virei com certeza, e olha, maravilhoso ter uma palestra da Luísa. E já digo desde agora, eu é que aprendo com vocês, porque na verdade, quando a gente troca e compartilha, a gente oferece e também recebe. Tenho a certeza que eu aprendi muito mais, e estou assim, muito feliz mesmo, com todo o evento, estarei aqui, sendo possível, com certeza, estarei aqui no dia 2, prestigiando a terceira confraria. E assim foi a segunda confraria da Mulher Empresária. O nosso carinho, o nosso respeito, a cada participante que aqui esteve. Um beijo grande, e até o próximo programa. Você assistiu o programa Mulher Empresária. Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Casa Lux. Um novo conceito em espaço para eventos.